O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, afirmou em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, que foi publicado no domingo, dia 17, que a Corte contribuiu para enterrar a Operação Lava Jato. Mello, que foi ministro do STF de 1990 a 2021, declarou que o julgamento sobre a suposta imparcialidade de Sérgio Moro no caso do Triplex do Guarujá, onde ele votou contra a suspeição de Moro, foi um dos últimos nos quais participou antes da sua aposentadoria. Ele afirmou que não há dúvida sobre a contribuição do STF para o declínio da Lava Jato, mencionando de que a 13ª Vara Criminal do Paraná não seria competente e enfraqueceu o combate à corrupção. Mello criticou a decisão do ministro Dias Toffoli de suspender o pagamento das multas e de acordos de leniência da JTF e da Uderbrecht, além de anular as provas obtidas durante o processo de negociação. Ele expressou tristeza ao ver o descrédito crescente da instituição, onde trabalhou por 31 anos e ressaltou que tem ouvido muitas críticas ao STF por parte da população.